E dando continuidade à nossa aula de português, vamos falar um pouquinho sobre acento agudo. O acento agudo é aquele acento que parece um palitinho. Não esqueçam, tá, gente? Palitinho. O acento agudo é usado nas vogais abertas, A, E, O, e nas semivogais, I, U. Um exemplo pra vocês, vovó, picolé e sofá. Lembrando que aquele palitinho... Vou passar pra vocês um link onde vai ter um vídeo onde vocês vão assistir pra reforçar ainda mais a questão do acento agudo e acento circunflexo. Assistam, porque eu vou passar uma tarefinha que muitas palavras que estão lá no vídeo vocês vão ter que responder na tarefa impressa que eu estou passando pra vocês, ok? Aí vai o link, é só você clicar em cima que você vai assistir o vídeo e vai adorar, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o acento circunflexo. Que é aquele acento que parece o chapeuzinho do japonês, que é assim, ó. Sabe? O acento circunflexo ele aparece em cima das vogais A, E, O, indicando que a sílaba tônica é a vogal. Um exemplo, lâmpada. Ele tem um sonzinho mais fechado, tipo silêncio, âncora, sempre assim, aquele sonzinho fechado. E lembrando, não pode esquecer de jeito nenhum. É o chapeuzinho do japonês, que é o circunflexo, e o agudo, que é o palitinho, ok? Vamos lá sobre as classificações das sílabas. Vocês já aprenderam que existe acentuação. Tem também a sílaba tônica. Nem sempre a sílaba tônica vai levar acento. Vou dar um exemplo pra vocês. Temos aí três classificações, que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Um exemplo pra vocês, o picolé. A última sílaba dela é oxítona. Vem sempre de trás pra frente. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Lembrando, se a última sílaba for acentuada ou for a mais forte, é a sílaba tônica. E vai ser sempre oxítona. Na palavra morcego, se você reparar, não tem acentuação nenhuma. Mas a sílaba mais forte é o C. Então é assim. Oxítona, paroxítona, já que é o C. Por quê? Última, penúltima. Não esqueçam, sempre de trás pra frente. Ó, paró, proparó. Já em fábrica, vocês vão ver que a primeira sílaba de lá do comecinho é o Fá. Mas você sempre vai vir de trás pra frente. Última, penúltima e antepenúltima. Que é o Fá. Então ela se chama proparoxítona. Lembrando, pra você não esquecer, sempre de trás pra frente. Ó, paró, proparó. Se a última for a mais forte, oxítona. A penúltima, paroxítona. A antepenúltima, proparoxítona. Não esqueçam. Sempre vão lembrando disso. Esqueceu? Assiste o vídeo de Tia Jaque de novo pra vocês não esquecerem. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, ok? Tchau.